Hehehe... CRAQUETE!!! Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra e o vídeo de hoje é pra falar de afinação e desafinação. Eu peguei todos os vídeos relacionados e coloquei numa única lista de reprodução que tá aqui na descrição do vídeo e se chama Afinação e Desafinação. Se você tá assistindo o trailer do canal, você tá vendo essa lista aqui desse lado. Além do tema afinação e desafinação, tem outras listas de reprodução que são muito interessantes. Micro aula de canto número 1, micro aula de canto número 2, qual é a sua voz? Pra você poder identificar a sua voz. Se você ainda não sabe se é baixo, barétulo, tenor, contralto, meso-soprano ou soprano, a lista de reprodução qual é a sua voz vai te ajudar. Pra você que não conheceu meu canal, se inscreve pra receber as atualizações. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço! Tchau!